O que é isso? 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 É bem simples. E o solinho de início vai fazer isso aqui. 31, 32, 34, 22 e 34. Beleza? Vamos para a música na batida inicial, bem lenta. O que é isso? 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 online, é só adicionar meu face o whatsapp meu whatsapp é 014 99671 3102 o pessoal também quiser adquirir meus materiais em dvd apostila, está ajudando muita gente beleza rapaziada, valeu